Bem-vindo, amigo internauta, este é o Super FC pelo mundo. No programa de hoje tem Supercopa, além também de Mercadão da Bola e outras coisas super demais com ele. Gabriel Pazzini de volta ali depois das férias nas Ilhas Caimã. Vai lá, Pazzini, fala um pouquinho como é que foram suas férias. Vai lá. Tudo bem, Fernando, prazer estar de volta. Olá, amigo internauta, férias muito boas na Argentina. Deu até pra ver como o José contou aqui, São Lourenço e Bolívar pelo Libertadores. Isso mesmo, bem bacana. Começando então com o Supercopa lá na França, resultado na tela, isso mesmo, coisa rápida. PSG 2x0 contra o Gingamp, esperado, coisa rápida, vai lá. Pois é, o PSG venceu fácil com dois gols dele, Zlatan Ibrahimovic mais uma vez definindo a parada para a equipe parisiense. É o quarto título do PSG na Supercopa da França, bicampeonato, foi campeão na última temporada também. Destaque que o PSG jogou ali como equipe mista. Os dois zagueiros brasileiros da seleção, Thiago Silva e Davi Luiz, não atuaram ainda de férias. O Davi Luiz só se apresentou ao PSG, por exemplo, nesta terça-feira. Além disso, desfalques no meio-campo e aí nisso o Pastore teve chance como titular. Foi bem, deu até uma assistência. Isso mesmo, agora Supercopa da Holanda, resultado também na sua tela, começando e acabando com derrota do Ajax. Que beleza, sempre torcendo pelo Zouro, grande Zouro, 1x0 o Pazzini, não deu o esperado, continua rapidamente. Pois é, o Zouro não se cansa de trollar o Ajax. Na última temporada o Ajax era lá, tetracampeão holandês, jogando muito bem, time favoritaço. Toma de 5x1 do Zouro na final da Copa da Holanda. Agora na Supercopa o Zouro vai lá, ganha de novo do Ajax, merecidamente conquista o primeiro título da Supercopa em sua história. O Ajax fica pelo caminho, não começa bem a temporada. Apesar disso, é favorito para ganhar tudo na Holanda de novo. Com certeza, agora Mercadão da Bola, isso mesmo, rapidamente. Começando lá por Madrid, o Real Madrid, o time merengue, fechou com Keylor Navas, a sensação da Costa Rica, ali no gol. Mas já chega como reserva, 30 milhões de reais, 10 milhões de euros, o que você preferir. Pazzini, reserva de Iker Cacilhas e Diego Lopes deve estar indo embora. Conte mais sobre isso. Pois é, o Carlo Ancelotti já confirmou, nessa temporada nada de revezamento, Iker Cacilhas titular. Diego Lopes deve ir para o Monaco, o Monaco que acabou não acertando com o Victor Valdez ainda, não recuperado daquela lesão dele no final da temporada passada, quando ainda jogava pelo Barcelona. O Keylor Navas é muito bom goleiro, foi muito bem no Levante, fez uma Copa do Mundo sensacional pela seleção da Costa Rica, que chegou às quartas de final e chega ali sem muita pressão. Chega para ser o reserva do Cacilhas, Cacilhas já está indo ali para os 34 anos, um contrato de 6 anos, que é o do Keylor Navas. Ele claramente vai sendo preparado para ser o sucessor do Cacilhas. Quando o Cacilhas tirar as luvas, pendurar as luvas, Keylor Navas deve assumir a camisa 1 do Real Madrid. Isso mesmo, o Keylor Navas tem 27 anos. Vamos então para o Lampard, Frank Lampard, traidor do Chelsea, porque vai passar 6 meses no Manchester City. Já alguma coisa esperada, podia ir também para a Austrália, né Pazzini? Conte um pouco mais. Foi bom para todo mundo, menos para os torcedores do Chelsea que vão ver o Lampard vestindo a camisa do rival depois de 13 anos jogando pela equipe dos Blues de Londres. E o Frank Lampard escolheu o certo. Entre jogar na Austrália ou então no Queen's Park Rangers com a obrigação de ser o cara do time que volta à primeira divisão, melhor ir para o Manchester City. Tem um elenco recheado, o Frank Lampard vai ser mais uma boa opção para o Manuel Pelegrini. Não vai ter muito peso nas costas. Pode se manter em alto nível, se preparando para a temporada da Major League Soccer que começa em março de 2015. Então, bom para todo mundo ali, menos para os torcedores do Chelsea. Agora falamos na Itália. O Verona viu Romulo, ex-cruzeiro, indo para a Juventus e contratou ele. Rafa Marques, capitão da seleção mexicana. Bom e ruim para o Verona, né Pazzini? Uma experiência a mais e saiu um bom jogador. Realmente fez uma boa temporada no Verona no ano passado, restinho desse ano. Pois é, o Romulo foi muito bem pelo Verona, até chamando a atenção do Prandelli, pré-convocado para a Copa do Mundo pela seleção da Itália. Joga como volante. Aquele Romulo mesmo, ex-cruzeiro, também atua nas duas laterais e como zagueiro. Uma opção muito boa para o Alegre porque recheia ali o elenco da Juventus. É mais uma opção ali no banco para o Maximiliano Alegre trabalhar com a equipe da Juventus. E o Verona perde o Romulo, já perdeu o Jorginho, perdeu o Iturbe também, jogadores jovens. Mas tem aí muita experiência agora, né? Tem o Luca Toni, atacante que não se cansa de meter gols. E agora o Rafa Marques, é uma boa contratação, zagueiro experiente para a temporada italiana. Agora o Val Buenar deixa o Olympique de Marseille, vai ganhar muito dinheiro lá no Dino Moscou, na Rússia. Escolheu isso, já está um pouco velho, 30 anos, fez uma ótima Copa do Mundo, muito boa peça ali da França. 7,5 milhões de euros, Pazzini, vai ganhar dinheiro, né? Quem não quer dinheiro, o Val Buenar quer dinheiro, vai lá. Pois é, o Val Buenar é muito bom jogador. O baixinho ali foi muito bem com a seleção da França na Copa, foi bem na temporada europeia e francesa com o Olympique de Marseille. Acaba que não vai trabalhar com o El Loco Bielsa, técnico que assumiu o comando do Olympique. E o detalhe é que o Val Buenar perguntou para o Deschamps, técnico da França, se ele não perderia seu espaço na seleção, indo jogar lá no futebol russo. O Deschamps garantiu para ele que não, viu até como algo bom, porque a próxima Copa, ao que tudo indica, vai ser na Rússia mesmo. Então uma boa para o Val Buenar já ir conhecendo o país da próxima Copa. Ele que é titular da seleção francesa, deve defender os Bleus daqui a quatro anos. Uma transferência que visa a grana, apenas isso. Claro, com certeza. Agora passando uma rapidinha nos amistosos internacionais, na Emirates Cup. Mas para falar de Falcão Garcia, voltou depois daquela grave lesão que tirou ele da Copa. Ali o grave destaque, desfalque, desculpa, da Colômbia. Pazzini marcou o gol na Emirates Cup contra o Arsenal. Finalmente voltou, a gente que gosta muito de futebol, quer ver um cara assim bem, né? Pois é, gol de cabeça, o gol da vitória do Mônaco sobre o Arsenal e o gol dele é muito mais importante, não por conta disso, mas por conta do que simboliza, né? Depois de quase sete meses afastado, a gente sabe que é uma tristeza enorme para um jogador de futebol ficar de fora da Copa do Mundo. É o sonho de todo garoto, de todo jogador de futebol estar no maior palco do futebol no planeta, que é a Copa. O Falcão Garcia ficou de fora, ficou de fora da melhor campanha da Colômbia na história das Copas. afeta um pouco a confiança, né? Até porque é muito tempo fora, lesão grave, o jogador fica com medo de não voltar, sendo aquilo que era. O Falcão volta, mete o gol e mostra que ainda é um dos melhores centroavantes do mundo. Tem tudo para fazer uma belíssima temporada, a gente torce que sim, porque é um dos grandes camisas novas do planeta. E para fechar, o Super FC pelo mundo, o Xaver Nandes, continua no Barcelona, mas já avisou que não fica mais que vai se aposentar da fúria da seleção espanhola. Pazzini, reserva de luxo ali do Barcelona, vai continuar, pelo menos, entrando ali, dando aquela experiência ótima para o Barcelona, mas a fúria já era. Pois é, né? Por conta de um processo de renovação, né? A fúria precisa disso, vai ir colocando garotos agora, tem Coque, Thiago Alcântara, muita gente para entrar no meio campo da fúria nos próximos anos. O Xaver foi um dos grandes jogadores da história da seleção espanhola, o craque, o grande destaque ao lado do Iniesta nos dois títulos europeus, no título inédito da Copa do Mundo, um grande jogador que sai na hora certa também da seleção espanhola. Quanto ao Barcelona, ficou porque o Luiz Henrique teve uma conversa com ele, ele aceitou ficar no banco de reservas, o Barça contratou o Rakitic para formar a dupla ali com o Busquets, e tem as opções que a gente já sabe ofensivas, e o Xavi aceitou. Por conta disso, não foi para o futebol árabe, permanece no Barcelona, claro que é uma excelente opção, ainda tem lenha para queimar. Com certeza, ótimo jogador, um dos melhores do mundo, pelo menos na minha opinião. Então, fim de Super FC pelo mundo, já agradeço ele, Pazzini, faço seus agradecimentos também. Muito obrigado a você, Fernando, a amiga internauta, e a Josias Pereira e Leandro Cabida, apesar de toda a galhofa naquele Super FC pelo mundo, foram bem, foram muito bem. Isso mesmo, e como sempre, continue no superfc.com.br, no facebook.com.br, superfc pelo mundo, o melhor sobre o futebol internacional nesse Facebook. Leandro Cazzini, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.